Fala aí, tudo tranquilo? Uber Eats de carro, vale a pena? No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, como é que foi a minha vivência fazendo entregas do Uber Eats, para quem não sabe o aplicativo de entrega de comida da Uber, de carro. Eu fiz entregas utilizando o meu carro como motorista UberX. Então eu vou falar para vocês a minha percepção, como é que foi, se funciona, não funciona, e quanto que eu ganhei no final para você, depois tirar as suas conclusões, se vale ou não a pena fazer entrega do Uber Eats. Então vamos lá, de cara eu achei uma experiência um pouco estranha, um pouco esquisita, eu nunca tinha trabalhado com entrega de comida antes, então você chegar num restaurante, parar, abrir o carro, abrir a porta, ir lá, retirar, ou alguém vir e largar no seu banco, para depois você levar para o cliente, foi assim, de cara me assustei um pouco, achei esquisito, depois fui me adaptando, fui aceitando a ideia e acabou fluindo. Primeira observação que eu faço é com relação ao cheiro de comida. Na primeira entrega, como acabou não dando tempo de eu pegar a caixa, o cara veio, Fernando, entrega para Rafael, não sei o que, eu abri o vídeo para falar com ele, no que eu abri, ele largou o saco da entrega dentro do carro, foi para dentro do restaurante, e aí eu, tá, é assim, só isso, beleza. Iniciei no aplicativo a viagem e fui levar o pedido para o cliente. Então com relação ao cheiro, realmente dá cheiro dentro do carro, então recomendo você ter uma bag, uma caixinha, nem que seja uma bolsa térmica, algo que depois você achate e guarde, porque essa da Uber, ela é grande, ela é verde, ela é bonita, só que acaba sendo um trambolho para você carregar no porta-malas e tira e bota aqui dentro, de repente uma flexível, uma que você dobra e coloca do lado da porta, ou depois guarda no porta-malas, seja mais útil, seja mais conveniente. Mas recomendo ter nas entregas algum recipiente para você colocar o pedido do cliente dentro, para não ficar dando cheiro, soltando cheiro no carro. Tive que depois da primeira entrega andar um tempinho com os vidros abertos, porque eu achei que ficou com cheiro, eu fiquei incomodado. Mas enfim, segundo ponto que eu observei, as pessoas te olham assim meio esquisito, meio atravessado. Se é tão acostumado com o motoqueiro, é a hora que chega um cara, às vezes um pouco mais arrumado, carregando uma caixa daquele tamanho, para fazer a entrega de carro ainda por cima, eles devem estar acostumados, no máximo uma bicicleta e uma moto, aí vem um cara de carro fazendo a entrega. Então eles te olham meio esquisito, meio atravessado, eu cheguei no restaurante, o garçom me olhava assim, dos pés à cabeça, como quem diz o que você está fazendo aqui, né? Teve um restaurante que eu fui, oi, tudo bom? Quando eu cheguei na cozinha para retirar o pedido, e a mulher só olhou para mim, ah tá, espera aí, nem um boa noite, nem um oi, nada. Com relação às paradas, quando você para para retirar na porta do restaurante, alguém vem para te entregar o pedido para você já sair, é tranquilo. Agora quando você tem que parar, desembarcar do carro, pegar a caixa, entrar no restaurante, tirar o pedido do cliente, é um pouco mais enrolado, pois nem sempre é fácil você arrumar um lugar para estacionar. Tem hora que tem restaurante que é tranquilo, você consegue facilmente parar o carro, agora tem uns que você dá a volta, dá a volta, e você não sabe onde é que enfia o carro, não tem onde parar, acaba sendo um pouco complicado. Por mais que a Uber diga, ah, a gente paga o estacionamento, quando acontece esse tipo de situação, que você tem que estacionar o carro, e não tem onde estacionar, acaba complicando um pouquinho na hora da entrega, ou na hora de retirar o pedido. Outra coisa que eu observei com relação à distância, a gente roda muito mais para chegar no restaurante, do que para chegar no cliente. Eu acredito que eles já devem dar as entregas mais próximas, porque eles sabem que você demora, entre sair do carro, pegar o pedido, entrar no carro, ir até o local, estacionar, desembarcar, entregar para o cliente, você acaba demorando muito mais do que um cara de bicicleta ou motoboy. Então eu acredito que eles já, por conta disso, direcionam entregas com uma distância mais curta, mais rápida para o motorista Uber. Com relação à entrega, na hora que você pega ali o pedido, vai entregar para o cliente. Tem cliente que é bacana, que já desce do prédio, já te espera na porta do prédio, já na porta de casa, você vai ali, entrega rapidinho e vai embora. Tranquilo. Agora tem cliente que te faz sim entrar dentro do prédio, dentro do bloco, às vezes até alguns subir no apartamento para entregar. Tem cliente que faz o motorista, o entregador, subir e entregar na porta da casa dele. Acontece. Então também tem essa situação que não é muito agradável, é um pouco mais complicada de se lidar. Com relação ao pagamento, quando é cartão, beleza, você não precisa fazer absolutamente nada, já vai tudo descontado ali pelo aplicativo, depois eles só te creditam o valor. Agora, quando a entrega é feita em dinheiro, aí é chato, aí é incômodo, pois você tem que sair com troco de dentro do carro, porque em geral o cara está te esperando na porta, ele não vai vir até o seu carro para retirar, ele está te esperando na porta. Então você tem que sair com troco, sair com dinheiro, ficar contando dinheiro. Te recomendo, quando for viagem no dinheiro, ou melhor, quando for entrega no dinheiro, você ir no chat e já perguntar para o cliente se ele vai precisar de troco, e troco para o quê? Então já é bom você perguntar quanto é que deu, quanto que ele vai precisar de troco, e aí você já leva dinheiro trocado para ele, para facilitar, até para agilizar para você. Eu, a primeira que eu fiz no dinheiro, eu não tinha um troco todo, a sorte que eu tinha um trocado no bolso, deu 44, uns quebrados o pedido, ele deu 50, e eu disse, olha, tenho 5, pode ser? Pode. Ele acabou aceitando, mas podia ter reclamado, podia ter dito que queria o troco exato, aí eu ia ter que voltar, pegar troco. Quando é no dinheiro, é chato, é enrolado, então recomendo, manda mensagem para o cliente antes, e pergunta como é que foi. E se vale a pena ou não vale, qual foi a minha experiência, qual foi a minha percepção? Como eu falei, você roda pouco no final, entre o deslocamento até o restaurante, e o deslocamento até o cliente, você acaba não rodando muito, 5, 6, 7 quilômetros no máximo. São viagens em geral todas curtas. A Uber por conta da velocidade, querer que se entregue rápido, ela não dá viagem longa, ela não vai te mandar para viagem muito longa. Vai ser tudo viagem curta, viagem rápida. Eu mesmo peguei uma absurdamente curta, que eu estacionei na frente do restaurante, fui buscar o pedido, na hora que eu iniciei a viagem, era do outro lado da rua, era um prédio do outro lado da rua, vocês acreditam? O cara morando num prédio, na frente do restaurante, ele pediu pelo Uber Eats, lá fui eu, eu só atravessei a rua, eu ganhei, bem dizer, para atravessar a rua, retirei o pedido no restaurante, atravessei a rua, entrei no prédio e fui até a porta do bloco dele para entregar. Então, coisa de 5, 6 minutos, eu ganhei o valor da entrega. E, se vale a pena financeiramente, como eu falei, como são viagens curtas, você acaba não rodando muito, não gasta muito combustível, a despesa é pequena. Agora, para o motorista UberX, só vale a pena, do meu ponto de vista, com a campanha dos R$25,00 extra. Você fazer a entrega do Uber Eats, simplesmente por fazer, ou apenas pelo valor da viagem, eu digo que não compensa, que não vale a pena, pois é incomodação, como eu falei, para parar, para estacionar, para desembarcar do carro, pegar o pedido, ir até o cliente, quando é pagamento de dinheiro, tem que dar troco, então, sem a bonificação, do meu ponto de vista, não vale. Mas, enquanto a Uber estiver pagando, aí, os R$25,00 extra, como eles estão pagando, nas cidades que está começando o Uber Eats, aí vale muito a pena. Para vocês terem uma ideia, eu ganhei quase R$30,00 para atravessar a rua. Eu encostei o carro, desci, peguei o pedido, botei na caixinha, fui com a caixa do outro lado da rua, entreguei R$30,00. R$30,00 eu ganhei, só para atravessar a rua. Sem, bem dizer, despesa nenhuma. Rodei 3km para chegar no restaurante. Quantas horas de trabalho isso representa? Em geral, uma, uma hora e meia. Eu fiz numa entrega, em poucos minutos. As poucas entregas que eu fiz no primeiro dia, por conta da chuva, estava chovendo muito, eu acabei fazendo só 3 entregas. Em uma hora e meia de trabalho, entre UberX e Uber Eats, eu fiz quase R$100,00. Eu fiz 3 entregas pelo Uber Eats, foram R$75,00, mais o deslocamento, da viagem até o restaurante, depois da entrega. Então, foi a taxa de entrega, mais os R$25,00 de bônus. No final, somando as 3 entregas, foram quase R$90,00, em uma hora e meia. R$90,00, em uma hora e meia. Às vezes, você trabalha aí 3 horas para ganhar R$90,00 bruto, 4 horas para ganhar talvez limpo. Então, enquanto tiver o bônus de R$25,00, vale a pena. A hora que a Uber tirar isso, a menos que ela venha com uma outra campanha que compense o transtorno, do meu ponto de vista, de carro não vale, deixamos para a turma da bicicleta, para a turma da motoca. Então, essa é a minha percepção, essa foi a minha experiência, nos primeiros dias aí, com o Uber Eats. Vou continuar trabalhando um pouco, e pretendo ainda fazer a experiência de bicicleta. Estou só esperando a minha bicicleta ficar pronta. Mandei arrumar a velhuz com a Monark, 18 marchas que eu tinha em casa. Mandei dar um talento nela, para nos próximos dias também fazer a experiência com o Uber Eats. Eu já queria. a desculpa para dar uma peralada, vou fazer o teste entregando comida de bicicleta. Espero que tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,